Olha aí, tá valendo, hein? Seja muito, muito, muito bem-vindo. Círculo 1, o templo das duas rodas, restauração e customização. E, olha lá, 24 de maio, Guarulhos, arroba Círculo Underline número 1, vai pras redes sociais. Ó, P2 chegou aqui, hein? Tá lá, ó. Filhão, vamos começar o projeto aí. Dezembrão tá zero, hein? Bom, pra quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou o Thiago Dias, essa plataforma maravilhosa que nos acolhe, YouTube. Você tem uma playlist falando sobre o mundo da customização, sobre o mundo da restauração, sobre projetos especiais, sobre projetos de 5 mil a 150 mil reais. Não importa qual é o valor, qual é o budget do seu projeto. O mais legal é saber que aqui ele sai do papel e toma forma, toma vida e os melhores momentos da sua vida. Então, nos outros vídeos a gente falou um pouco dos projetos andando, das histórias que permeiam cada um deles. Falei especificamente da P1, nosso projeto. É um projeto que Círculo 1 fez em parceria para o Guia 1, com algumas novidades, né? Deu uma... a gente tá indo pra terceira geração do velocímetro, fazendo alguns ajustes e então, se você quer assistir, clica lá na playlist e acompanha o mundo da Círculo 1 no Guia 1. Beleza? Se você não tá inscrito, agora aos domingos é a nossa pauta do mundo das duas rodas. Beleza? Então, clica aí, se inscreve, ativa o sininho e toda semana estaremos juntos no mundo das duas rodas. E brá pra você. Vambora! Atualizar projeto aqui com ele, Papai Nixon! E aí, como é que tá, Nick? Beleza, irmão? Que assim, parceria sólida e a gente acelerando juntos, porque é juntos que se constrói. É só abraçado e acelerando junto. Nick, vamos aí falar das novidades? A Vulcan, no vídeo anterior, ela ainda estava montada, né? Olha aí, hein? Vocês lembram? O Caião falou, né? Que tava chegando pra uma customização bem diferente, né? De cor. Fala pra gente o que vai rolar aqui. Aqui a gente vai pintar o kit dela, a Rota vai mudar de cor, né? Ela vai deixar de ser grande, vai mudar de documento e tudo mais. A traseira aí, que o Tiago tá passando agora, vai sair o suporte para lama, para lama, as lanternas, setas originais, vai ficar uma traseira mais invocada. Vamos adaptar algumas coisas, mudar a traseira dela. Vai mudar escapamento também, vai ter escapamento aberto, barulhento, farol aí, ganhar farol de LED. Que legal, hein? Mas deu bastante atualização nessa moto aí, Tiago. E tá no meio do caminho aí, né? Semana passada a gente mostrou ela montada, agora desmontada, já as coisas encaminhando, né? E acredito que na próxima semana a gente já mostra ela, se não finalizada, já na final. Só pra lembrar, galera, aqui ela vai ter Kawasaki tradicionalmente cores pretas com a faixa verde. Então esse é o DNA da Kawasaki no mundo e é esse DNA que Círculo 1 vai imprimir na monstrinha, é uma Kawasaki 650S. Fechou? Então, vambora. Seguindo aqui, a brilha. Aqui é a nossa brilha, RS250, uma moto super rara. A gente fez uma restauração no tanque, estamos fazendo ainda, temos adaptações pra fazer. A gente já conseguiu funcionar ela hoje, damos uma volta, levamos no carburador. É uma moto super rara, super veloz também, empocadíssima, motor dois tempos, dois cilindros, 90 graus, escapamento esportivo, uma moto bem exclusiva. Ô Nick, isso nem tava no roteiro, mas a gente, semana passada, o Caio funcionou simplesmente a K0 e eu falei, caraca, que gostoso. Depois da K0 a gente foi pra funcionar uma joia ali de mil cilindradas que tava encostadinha, mil e seiscentas cilindradas num V6, uma BMGT animal. Pergunta, será que a gente pode bater o coração da joia? Vamos tentar? Vamos ver se vai pegar. E aqui é assim, porque isso nem tava no roteiro, mas quando a gente fala de... Aqui é o roteiro da vida, não tem roteiro. Ai, ai, ai. Ô papai Nick, desculpa, mas essa eu vou ter que tirar o Nick aqui da lapela, galera. E vou fazer isso aqui pra vocês, ó. Ha, ha, ha. Nick. Push the gas. Aí sim. E esse cheiro gostoso dos dois tempos não tem pra ninguém. Isso aqui me lembra a minha adolescência e uma fase maravilhosa. Tá aí. É... O que que falta no projeto agora, Nick? Agora, só pra finalizar a pintura do tanque. Hã? Só pra fazer isso aqui, fazer um jogo de fásco, e tudo mais. E... E... Tá, eu lembro que tem a parte de baixo da bolha aí, né? Boa. É... Vai tá no acervo C1? Não. Não? É de cliente? Tá bom. Pô, feliz. Feliz proprietário desta joia. Então, galera, se não vai tá à venda, mas vale sempre, eu falo, curti, porque o barato, eu acho que o barato dessa vida, e passa rápido a jornada, é a gente curtir muito. Então, Nick, obrigado aí por compartilhar. Essa aqui é uma joia rara. Vamos agora seguir falando no mundo das pequenas. O que que tá saindo? O que que tá rolando aqui? Aqui, mais uma jog, que a gente comprou um mote recentemente, duas já foram montadas e vendidas super rápido. É um modelo de moto que não fica uma semana em stock. Tá. Essas são as logs de... As Next? Não, a Yamaha Jog, 50 cilindrados. Tá, é isso aí, é isso aí. Ela vinha com, acho que, Next Jog, uma parada assim. Pra pra galera que é mais nova, não vai nem lembrar, mas a gente que é da velha guarda sabe que era divertido. Então, bacana, vamos ter novidade aí. Aqui, quanto tempo mais na timeline aí, Nick? Aqui, aproximadamente uns 20 dias de agora. Aqui foi feita a pintura. Boa, é isso aí, você tá lendo pensamento, irmão. Foi feita a pintura do chassi, pintura eletrostática, mesma pintura que é feita na fábrica, pintura do motor completo, abertura do motor, trocado todas as peças. Olha isso. Biela, rolamento, cilindro, pistão, anéis. Boa, aqui vai vir o CVTzinho aqui, né? O CVT, exatamente. Boa, tá. Tudo que a gente vai montando já, que tá ruim, a gente já vai substituindo, que não tá muito legal esteticamente, a gente já restaura, já pra ir montando ela num padrão bem legal, né? Aí, Jog zero, né? Vai ter uma, não só uma cara, mas toda uma estrutura de uma scooter zero. Ó, tá aqui, ó. É isso aí, ó. Vamos lá, acho que é a Next aí, ó. Ó lá. É isso aí, ó. Que coisa linda, você joga Team Top, cara. Então ela vai ficar assim, Nick? E essa vai estar no acervo? Essa sim. Aí, ó. Então se prepara aí, galera. Já já eu vou deixar o telefone, vai estar na descrição do vídeo, no título do vídeo, pra você que quer saber como que compra, como é que reserva, como é que faz. Já já o Nick vai passar os números aí. Vamos seguir aqui nos projetos? Aqui tá a Bros. Boa. Tem alguns serviços terceiros sendo feitos, né? Então, ela tá aguardando aí a chegada de algumas peças. Boa. Já tá em pézinha, já tá bem caminhada. Tá andando aí. O motor foi feito completo também. Top, hein? Tá aí, ó, galera. A pintura super especial do chassis, uma cor super diferente. É. Esse trabalho bem legal aqui que a gente fez na traseira. Pra quem conhece a Bros, sabe dizer que não tem nada a ver com o quadro original dela, porque é uma moto bem diferente, bem especial. Legal, hein, galera? Bom, pra lembrar, hoje, domingão, 13 de outubro, tá? Importante saber. E é isso aí. Vai acompanhando as histórias aí no nosso History, você vai ter a evolução dos projetos. Bom, Nick, eu queria encerrar falando... A gente dos projetos, acho que o que tá andando é isso, né? Eu queria encerrar falando que a P1 tá aqui andando e o Nick já colocou uma composição nova num painel novo, 100% digital. Essa é a evolução. É a nossa terceira geração dos painéis. Então tem ajuste, nós vamos ajustar aqui mesa, vai ter algumas coisas pra cobrir isso, enfim, algumas novidades aí. A gente vai fixar. Ó, vai fixar, vai ter coisa nova aí rolando, tá bom? E aí eu vou atualizando vocês. Mas essa é a P1, tem a história dela aí. Nick, pra gente fechar aqui, vamos concluir rapidão. Quero fazer um contato, quero conhecer um pouco mais do mundo Círculo 1. Quais as possibilidades? Eu posso ir lá pro Instagram no círculo underline numeral 1 e posso ligar em qual número? 11 45 74 00 01. Fechou? Ou por e-mail, última opção, contato, arroba, círculo1.com.br. Tá aí ó, esse é o mundo da customização, personalização dos apaixonados malucos como nós por duas, quatro ou mais rodas. É isso, Nick? É isso aí, Tiagão. Bom, bom, final de semana, esse final de semana de feriado, eu brinco lá que é o feriado da mamãe do céu, né? Todos os dias é o dia dela, mas celebramos ontem aí 12 de outubro, dia de Nossa Senhora. Então, a todos os devotos, a todos os que não são devotos, é muito legal falar disso e falar de tornar o mundo um lugar melhor. Fechou? É isso aí. Vamos lá? Então, Nick, semana que vem a gente volta com mais novidade. Valeu? Com certeza. Fechou, valeu. Valeu, abraço.